Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, com mais uma abordagem envolvendo regra de três vazão e tordeiras. Questão da VUNESP para a Prefeitura de São Roque, em São Paulo, cargo secretário de escola, concurso de 2020. Se três tordeiras com a mesma vazão e totalmente abertas ao mesmo tempo, esvaziam uma caixa d'água inicialmente cheia em cinco horas e meia, então é verdade que apenas duas delas, nas mesmas condições, esvaziam a mesma caixa inicialmente cheia em um tempo de oito horas e... Portanto, uma questão positiva, precisamos encontrar a resposta certa. Só que aí tem três torneiras, depois duas torneiras, é uma questãozinha que você tem que prestar atenção. O enunciado disse que três torneiras esvaziam a caixa d'água em cinco horas e meia, logo em uma hora teremos o seguinte. Cinco horas e meia é uma caixa d'água, em uma hora a quantidade Q1. Q1 vai ser 1 vezes 1 dividido por 5,5, né? Nós fazendo aqui em formato de fração, vamos ficar com 2 sobre 11 de caixa d'água, em uma hora, beleza? Em uma hora, três torneiras esvaziam 2 sobre 11 de uma caixa d'água. No caso de duas torneiras, teremos o seguinte. Três torneiras, 2 sobre 11. Duas torneiras, a quantidade Q2. Q2 vai ser 2, que multiplica 2 sobre 11 dividido por 3. Isso vai dar 4 sobre 33 de caixa d'água. Em uma hora, duas torneiras esvaziam 4 sobre 33 da caixa d'água. Logo, o tempo necessário para esvaziar a caixa d'água totalmente vai ser o quê? Uma hora, 4 sobre 33. No tempo T, a caixa d'água completa. T vai ser 1 vezes 1 dividido por 4 sobre 33, vai ser 33 sobre 4 horas. Veja como é importante fazer o passo a passo para você não errar. Transformando isso de forma conveniente, números múltiplos, 32 mais 1 sobre 4. Isso aqui vai dar 8 mais 1, 4. São 8 horas e 1 quarto vezes 60. Transformando de volta em minutos. 8 horas e 15 minutos. Olha só o gabarito como é pegajoso. Então, as 8 horas já estão aqui. 15 minutos é o que falta. Você calculou o total. Só que você tem que considerar só a parte dos minutos que é o que está sendo pedido no gabarito. Essa questão da VUNESP cheia de pegadinhas. Você tem que responder com muita tranquilidade e resolver o passo a passo. Legal? Se você ficou com alguma dúvida em algum dos passos, mande seu comentário. Estamos aqui para te ajudar. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!